Música Uma caixeira e batata cozida de ontem Esquentei, fiz uma mistura aqui de ovos com salsicha E esse vai ser o meu café da manhã Tá bom gente, se tivesse uma torneira aqui na frente Pra pôr a mangueira Fiz um coque Pra estar bastante calor No meu dia a dia eu fico assim Agora eu vou arrumar minha cama Aqui está uma verdadeira bagunça Pronto gente, acabei de forrar a minha cama Guardar a roupa eu arrumei ontem Organizei as roupas Na parte de cima ficou as roupas da Rebeca E nessa outra parte Ficou as minhas roupas E as roupas do Davi Limpei o espelho ontem Trazendo a vasilha Vai pegar a vasilha por favor Rebeca Ui que medo gente Sem isso aqui Não tem não Olha aqui tem bastante Deixa eu ver Três, seis, nove Olha aquele pequenininho gente Isso aqui Que lindo Deixa eu tirar com cuidado Pra não quebrar Só um momento Só um momento Deixa aí nos comentários Como um barro com mura Graças a Deus Deixa eu tirar com vocês Deixa eu ver nesse outro Deixa eu ver Ela sempre põe aqui nesse ninho que eu mostrei pra vocês naquele dia onde eu deitei a galinha com ovos de Guiné. Então é bom dar uma conferida se tem ovos de galinha. Espera aí gente, as galinhas aqui são valentes, tem um ovo de galinha, ovo de galinha só tem um, esse aqui. Vai lá, vai. Na tuta, viu? Fica se escondendo. Zé, eu tô supando manga, eu amo manga. Docinha né Rebeca? É. Sabia que manga é uma das minhas frutas preferidas? Uhum. Se eu não lembrar, as suas frutas preferidas são mangas... Laranja. Laranja. Hum. Minhas frutas preferidas são mangas... E elas assim? Não, as minhas não. Mangas e goiabas. Aham. A criança eu amarro a subir no pé de goiaba pra tirar a goiaba da vizinha. Eu vou passar veja no meu armário. Eu amo esse produto, ele é maravilhoso. Vou passar aqui um pouco no pano, pra se olhar no armário. Pois é. Hum. Ai. Hum. Hum. . . . . . . Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, deixe o like e vem fazer parte da nossa família. Saiba que aqui você sempre terá uma milha. . . . . . . .